Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. Antes de começar esse vídeo, eu queria que vocês conhecessem essa linha de shampoo e condicionador da Vitae aqui da Nouvex. É um lançamento, eles lançaram vários tipos de shampoos e condicionador. Esse aqui é a Alegria Intensa de Biotina e Cafeína, gente, é um shampoo hidratante, gente, eu já testei. E o meu cabelo, gente, tá super hidratado com esse shampoo e condicionador. Eles estão custando, em média, os dois juntos nessa embalagem aqui, tipo R$17,90. E é um preço super em conta. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui lavando o meu cabelo com eles. Então, se vocês quiserem, comentem aí aqui embaixo, tá bom? Que eu vou trazer pra vocês. Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma receitinha pra fortalecer as unhas com azeite de oliva. Vim trazer três dicas que você precisa conhecer com o azeite de oliva, porque como vocês já sabem, ele hidrata muito as unhas, hidrata também o cabelo. O azeite de oliva, gente, é uma maravilha pra qualquer tipo de coisa. Até a nossa pele a gente pode hidratar com ele, tá bom? E então, gente, se vocês querem conhecer essas dicas, não esqueça de deixar muito like aí no vídeo, se inscrever no canal se for novo ou nova por aqui. Me siga lá no Insta, que é arrobaloreana com esta blog. E ativa o sininho de notificações aqui do YouTube pra receber todos os vídeos em primeira mão. E vamos pro vídeo. Gente, comecei mostrando pra vocês aí a nossa estrela de hoje. O azeite, gente, além de muitas propriedades hidratantes que ele tem, ele é umectante, ele também proporciona limpeza da pele, ele proporciona um acalmamento da nossa pele, tá bom? E a partir disso, nós podemos hidratar nossas cutículas, podemos hidratar nossas unhas, que a partir da hidratação é que as nossas unhas vão poder começar a crescer. Tô pegando aí um pouquinho de azeite de oliva, o ideal é que ele seja extra virgem, tá bom? Se você não tiver, você pode usar um outro tipo de azeite, mas realmente o ideal é que ele seja extra virgem. Nossa primeira dica de hoje é você pegar simplesmente um azeite, simples azeite, e colocar nas suas unhas pra hidratar. Por quê? Eu já falei pra vocês aí quais são as muitas propriedades do azeite. Se você fizer isso, gente, durante o dia, esfregar o azeite nas suas cutículas, nas suas unhas, com certeza as suas unhas vão melhorar muito no crescimento e na hidratação. É importante demais que as unhas fiquem hidratadas. Nosso segundo truque aí, vamos utilizar novamente nosso potinho com azeite e adicionar um hidratante. Pode ser qualquer hidratante, não importa, tá? Pode ser de mãos, de mãos é melhor ainda, né? E você vai incorporar esse azeite no hidratante. E, gente, a partir daí você pode ir aplicando nas suas unhas. É melhor ainda que você aplique azeite com hidratante justamente por essa questão da hidratação das unhas. Gosto sempre de ressaltar isso porque, assim, é muito importante. Dessa vez, gente, assim, eu tô fazendo com as unhas pintadas porque minhas unhas estavam pintadas realmente, mas é ideal que você faça, assim, com as unhas não pintadas, tá? Essa receitinha aí que eu tô fazendo agora, de pegar com um pincelzinho de esmalte e aplicar, você pode fazer, assim, com as unhas pintadas, mas o resultado vai ser melhor se você fizer com as unhas naturais mesmo, sem esmalte. Mas pode fazer com esmalte também, que você vai obter o resultado, mas não tão grande quanto se fosse sem. A última dica é você aplicar nessa nossa misturinha que tem aí azeite de oliva e hidratante, glicerina. Gente, a glicerina é umectante, a glicerina tem uma propriedade de acalmar a pele, a glicerina é maravilhosa. Eu não tenho palavras pra falar sobre a glicerina. E vai aplicar a glicerina na nossa misturinha. Uma tampinha de glicerina. Vocês encontram essa glicerina em farmácia, tá? Ela possui aí muitas propriedades com água, que também vão ajudar demais, gente. A restaurar a elasticidade da sua pele, a restaurar a sua cutícula aí que tá esquisita. Enfim, a glicerina é maravilhosa. Ela não é cara, tá, gente? Acho que eu paguei 3 reais nesse potão aí na farmácia, mas tem um potinho menor que você compra, acho que por um e pouco nas farmácias. É super legal, tá? E você pode mergulhar sozinhos nessa misturinha. E me contem aqui nos comentários o que acharam desse vídeo, tá bom, minhas lindas? E esse foi o resultado final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!